Chelle Mills Chef, não me leva Chef, não me prenda e vou pago a caçosta ăninated você, não me prenda diálogo ásaas, deix eu me pegando ásaas ásaas, deix eu me pegando a corretão a corretão Volta-os Alquiera Vai nando domingos, tem rumo Vai nando domingos, tem rumo Vai nando domingos, tem rumo Verão nando domingos, tem rumo Horrita! chefe não me prende ai, vai pegar na sosta chefe não me prende chefe não me leva chefe não me prende ai, vai pagar na sosta toma aí ué se encontra com os pais aí ué se encontra com as mães aí ué se encontra com os pais se encontra com as mães se o Free Contra o pode ser soldado meu sistema me agarrou tem minhas colhu meu dono 5 6 7 8 29 28 40 Aça-lhe beso, beso Aça-lhe famo la beso Aça-lhe beso, beso Aça-lhe chesu Tuto Limpo